Salve, salve, Nação Tricolor! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre Claudinho no Grêmio em 2021. Será? Mas antes eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo o que está rolando aqui no canal. Então bora para cima! Salve, pessoal! Como vocês estão? Espero que bem. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o Claudinho, que é um jogador que joga hoje no Red Bull Bragantino. Ele até esteve jogando aqui na Arena. Foi aquele jogo que o Renato chamou ele para conversar no final do jogo. Depois o Renato até expressou que tem interesse no jogador, de levar ele para onde o Renato fosse como técnico. E é muito provável que o Renato permaneça aqui no Grêmio para o ano que vem para encerrar esse ciclo junto com o presidente Romildo. Então dentro dessas questões surgiu ontem uma informação de que o repórter Sérgio Guimarães, que é um repórter lá do Rio de Janeiro, ele trata das questões do futebol carioca lá. E ele era um contratado da Rádio Gaúcha aqui. E sempre entrava na parte da tarde para falar, tratar das questões de Flamengo, Vasco, Fluminense. Ou seja, num todo ali no futebol carioca. E aí surgiu essa informação e foi passada por páginas aqui de torcida do Grêmio. E eu vou estar lendo aqui para vocês. Só que eu até apaguei ali o nome ali para não gerar uma coisa chata assim, porque eu não gosto disso. Então, quando a notícia é correta, eu até dou crédito, mas como não foi correta, eu preferia apagar o nome da página para não gerar um mal-estar, assim, não gosto disso. Então eu vou estar lendo aqui agora. Sérgio Guimarães, repórter que trabalhava na Rádio Gaúcha e hoje está na Super Rádio Tupi, acaba de cravar que Claudinho irá jogar no Grêmio em 2021. Essa é uma informação que foi passada por essa página, por esse Twitter aí, sobre o Claudinho, de que o repórter Sérgio Guimarães teria cravado o Claudinho no Grêmio em 2021. Lendo essa notícia, eu fui buscar mais informações e fui direto na fonte, fui falar, chamei o Sérgio Guimarães e eu vou estar postando o print aqui para vocês da informação que ele passou. Eu falei ali, Oi, Sérgio, tudo bem? Está circulando uma notícia aqui em Porto Alegre de que tu teria dado a informação que o Claudinho jogará no Grêmio em 2021. E aí embaixo ele respondeu ali, falei que existe interesse do Grêmio no jogador, ouvi aqui no Maracanã. E eu coloquei embaixo, ah, certo, entendi. Daí ele falou abraço. Então a real, diante dessa informação do próprio Sérgio Guimarães, é que o Grêmio tem interesse. Isso não é novidade para ninguém. Isso mesmo o Renato declarou que tinha interesse. Então acho que segue tudo na mesma. Não tem nada de cravado que ele vai jogar aqui no Grêmio. Pode vir jogar? Pode vir jogar. Pode ser que o Grêmio consiga um acordo aí com o Red Bull, e esse jogador venha jogar aqui na arena, no Grêmio. Mas isso passa mais do que o desejo do jogador. Talvez o jogador tenha o desejo de vir jogar no Grêmio juntamente com o Renato, que veio conversar com o jogador após o término da partida aqui contra o Bragantino na arena. Pode ser que o jogador tenha interesse de vir jogar aqui, mas o Grêmio vai ter que ter um acerto com o Red Bull Bragantino. E aí que é o mais difícil, né? Porque esse jogador é um jogador caro. O Red Bull não vai querer liberar esse jogador tão fácil para um time do Brasil. Eles podem fazer caixa com o clube lá de fora. Então acho que... A não ser que o Grêmio talvez componha o negócio com jogadores em troca e mais uma grana. A gente sabe que isso pode acontecer. E pode ser que eles aceitem também esse tipo de negócio. Mas o clube sempre tenta o melhor para ele, né? No caso. Que é... Para ganhar uma grana considerável. Então é isso, gente. Que eu tenho para passar para vocês. Não tem nada de... De certo que ele venha jogar no Grêmio. Pode ser que venha. Pode ser que o Grêmio negocie com o Red Bull e ele venha. Mas também pode ser que não. Não tem nada certo como foi veiculado aí pelas redes. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que eu possa ter ajudado vocês. Só peço que se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Comenta aí. Dá o like. Tu gostaria do Claudinho, o Grêmio? Então comenta aí. Dá essa força aí. E até a próxima. Tchau.